Sou a professora Vanessa Chikawa Razoto, reitora em exercício da UTF-PR. Venho aqui expressar o nosso apoio ao primeiro congresso Andifes, que ocorre nos próximos dias 17 e 18 de junho, com um relevante tema que é o desenvolvimento do ensino superior em tempos de pandemia. O evento é uma grande oportunidade para reflexões sobre o ensino, pesquisa e extensão, para compartilhamento de ideias e discussões dos desafios atuais e futuros. Destaco a importância da Andifes nas discussões colegiadas e com a participação das diversas universidades. A UTF-PR não parou durante a pandemia, assim como as demais universidades federais. Estamos todas desempenhando um papel fundamental para a sociedade, com inúmeros projetos no combate à Covid-19. Nos nossos 13 campos, alunos e servidores voluntários trabalham para criar soluções em frentes distintas. Alguns exemplos, novos modelos de equipamentos de proteção individual, métodos de detecção de Covid-19, dispositivos para desinfecção, ventiladores pulmonares, meios de monitoramento do vírus, além de plataformas e campanhas informativas. Estamos em meio a uma pandemia, frente a um cenário muito desafiador. O mundo acadêmico não será o mesmo no pós-pandemia. Precisamos nos reinventar e nada melhor do que traçar ações conjuntas com todas as instituições. Por isso, este congresso e a própria Andifes ganham especial relevância nesses dias. Que possamos avançar sempre juntos. Um bom evento a todas e a todos. Fiquem bem!